Agora vou chamar o Béferado Olha que eu sou o faraó Prazer, minha mãe, diga! Sou do faraó Posseio pelo sol Sou do faraó O rei da folia Sou do faraó E São Luís é alegria Alô, alô, alô Alô, alô, alô Alô, alô, alô Alô, alô, alô Ador, ador, ador Ador, ador, ador Ador, ador, ador Ador, ador, ador Ador, ador Vinha sair das catacumbas Sumpra, vidas, perdão Sabumbi, duas chumbas Carrega o seu trampão Sei do pé que duzeiro Sei da Sevas é baixão Vindo o lobo do camelo Joga pra cima Joga, joga